Mano, eu assisti quase duas horas de filme Pra não ter, sei lá, nem dois minutos direito De luta entre o Komodo e a cobra E no fim os dois vai brigar Tão brigando e pá Eles morrem por um monte de mísseis Que vem e pá e mata tudo Pá